Satisfação, família, boa noite pra geral 19 tá na casa Que beat lindo Ah, que beat lindo É claro, não posso desperdiçar A minha vida hoje aqui, ela em jogo está Eu sei que é verdade, eu rimo bem na instrumental Eu lembro que enfrentei do outro estadual Mas tá suave, é claro que eu já sou artista E eu sou a borracha que tira até o nome da lista Pois tá suave, eu faço improvisação Eu sou filho de pedreiro, tá explicado a construção? Eu não uso delírio, por isso eu faço um free Te mostro o motivo de hoje eu tá aqui Você é o rei macaco, é que eu peguei atalho Hoje nessa batalha serve nem pra quebra-caio Então, por isso que eu te mato aqui O Marvel tá no beat, é indomável, é MC Essa energia é o que fortalece E quando eu chego com a minha luz, os teus olhos até escurecem Eu sei que é verdade, eu não rimo à toa E se escurecer, a coisa fica boa Sabe por que que eu rimo? Aqui nunca decora Eu tô virando logo, só depois das 12 horas Aê, aê, então bora sim, então bora sim Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Essa é hora da janta, cê não serve pra ser lanche Cê me ganhou na última, hoje é dia de revanche E sabe que eu não vim cantar vitória Cê apaga meu nome da lista, mas nunca apaga minha história E é por isso que eu sigo tranquilo Por esse lobo na pele de cordeiro É assim que se faz frio, moleque E é por isso que agora pode pá que é diferente É realmente, cê pode contar com a vitória que já passou Hoje o resultado é diferente Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie O dezenove tá na casa e é sem brincadeira Eu já percebo que o freestyle é só uma besteira É que quando eu rimo, me torno príncipe do gueto E esse freestyle inteiro é meu castelo de madeira E é por isso que eu faço free Só referência que eu mando Atrás de referência pra entender o QI E é por isso que rimando é pra tu entender Tira o freestyle do nada igual a impressora 3D Eu faço isso de coração É hip hop, isso daqui é uma legião Eu sou uma lenda urbana, por isso é a criação É impressora, eu quero ver se tu suporta essa pressão É muito free, é muito free Por isso faço freestyle para a pessoa agir Entendo, agora esse é o QI Porque esse freestyle é tipo um pacto Vou me possuir O meu pacto é com Deus e com Demo E é por isso na batalha meu parceiro eu não tremo Cê não entendeu, falo pra ti, tô mantido É que o meu freestyle ele é duplo Por isso eu sou híbrido Tem que responder, não é só dançar não, pai Ei, ei, ei O papo aqui não é só dançar Mas te matoado já faz mais de vez Mandei tua postura e não farei da tua vez Não tá suave Eu gosto que eu sou pistaneiro Do Erival, eu sou louco Néle de cordeiro Só que tu tá cunhado de mataque pela mão Eu tô tendo um vento louco Mamada, falta um cachorro Só que eu tô vendendo a mão Eu sou desse moleque Você é tão famoso que me é de burrito prega Então já tá suave Tu ordeu pro próprio lado Não faz o que tu prega Eu sou martelo e você é prega Então já tem que entender Que a vida é feia O papo é que não Igual trego na linha Então fica contando Que tu é meu aliado Já tu vai pra cadeia Fazer papel de joia Então O seu vento tá cunhado É a disso não passa Porque tu bateu comigo Mas sabe que eu aguento Só fiel e tão assante Outro estadual que vocês foram Então tá suave vira meu fã A taca de hoje Tu só vai chorar amanhã Então já tá suave E eu faço frio Aqui onde a filha Eu apoio E a mãe vai assistir Muito barulho pra essa batalha aí rapaziada Hades e Maverick Maverick e Hades Então eu queria saber de vocês Quem quer mão do Hades aí na próxima fase Faz barulho aí E quem quer Maverick na próxima fase Faz barulho aí Voto do público Maverick E o voto dos jurados Em 3, 2, 1 Terceiro round Três votos Terceiro round Dois votos pra Maverick Para o Impa e Poupar O que acontece aqui? A duelo de MC, o que acontece aqui? A duelo de MC, então o que acontece aqui? A duelo de MC, o que acontece aqui? Aham, aham, aham Não pode passar, sabe que agora mano eu faço pra entender O freestyle é bem pensado, ele vem pra matar você Maverick é tipo um clássico, é tipo os drips e drops Mas quando eu rimo, só falo sobre deprê De quem já te vi que um dia tá aqui para construir Isso aqui é uma missão, eu não posso desistir Então sabe que agora pode pá que eu falo baixinho Você pra mim é só uma pedra no meu caminho Que eu tiro, então aprenda a contar Pois seu freestyle é muito fraco, é preciso arquitetar Cê sabe que agora cê toma um baile Minha zima em construção, me torna um arquiteto Oscar Niemeyer Volta, não pode passar, que é seu precipício Pra mulher já começou a falar as palavras difícil Mas tá suave, que eu te faço aqui no free Uma pedra não só põe problema para o desafio E pra mulher tá suave, que eu só faço poesia A vida jogou pedra e eu matei golinhas Tu tira da bebê, só tu encrompe a mão Só tu rap pra tirar o meu dinuto Você quer matar gigantes, pois é fraco Você é neném, em vez de tentar matar golinhas Virei gigante também É por isso que eu te explico, sabe é o segredo Davi tem mil golinhas, porque você tem medo Não, não Então vai trampa, mas me volta no segundo Eu sou igual formiga, por isso eu suporto o peso do mundo Sabe que agora supero na resposta Eu quero ver, vai me dizer quem que é tua aposta O mundo é muito fácil, qualquer um é gritar Só que tem uma coisa que agora eu vou te falar Tudo é de todo mundo, mas eu fico adoro Eu suporto a dor, eu fico ego e choro Mas é por isso que rimando o ar de chassalta Se fosse fácil o suicídio não estaria tão em alta Mas sabe, você não percebeu Realmente o mundo é pra todo mundo E eu vou buscar pros meus Maverick A, de certo rapaziada, terceiro round E agora eu quero ver com vocês, certo? Quem que é mano, Maverick na próxima fase Faz barulho, aê! E quem que é mano, A, de na próxima fase Faz barulho, aê! Mais uma vez, agora a geral vai levantar só uma mão, certo? Quem que é mano, Maverick na próxima fase Levanta só uma mão aí pra mim, por favor Manda o Maverick só uma mão Certo? E quem que é mano, A, de na próxima fase Levanta só uma mão Voto do público tá igual, certo rapaziada? Agora o voto dos jurados Em três, dois, um Mano Hades na próxima fase Próxima batalha da noite Próxima batalha da noite Próxima batalha da noite